Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Olha a cara de inchado da pessoa de tardezinha que acabou de acordar, gente. Ligou o ar, deixou o pau torar e dormiu a tarde inteira. Gente, é porque eu acordo muito cedo. Sei. Aí, gente, como eu acordo cedo, eu acordo morta de cansada. Principalmente em dia de domingo, que a gente chega tipo assim umas 10 horas da noite ou sei lá. A gente chega muito tarde e eu fico com sono. É. Gente, ó, eu tô maquiada aqui ainda, ó. Mas tô só o pau da placa. Com a roupa ver aqui, nem ia gravar pra vocês. Mas pra mostrar pra vocês, o Marco roçou ontem o quintal, ó. Tá daquele jeito que eu gosto. Não tá muito sujo, né? Mas tem que rastelar a grama que ele cortou, né? Porque senão ela acaba matando a outra. Então, bora iniciar esse vídeo aqui rastelando esse quintal. Amanhã a gente continua ele. Então, bora limpar esse quintal aqui. Eu vou limpando e a Rebeca vai catando lixo, né, Rebeca? Yes. E, gente, eu quero mostrar uma redinha pra vocês que eu fiz de corda. É bem ali, gente. Pra eu brincar, sabe? Gente, é muito legal, sério. Então, bora trabalhar, minha filha. Bora. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto